O primeiro cachorro que eu ganhei foi a Amora Amora é um cachorro de raça, né? Um Lulu da Pomerânia Cachorrinho de apartamento Que só serve pra apartamento mesmo Desceu do apartamento por todo o chão O cachorro... Não tem um anticorpo nesse cachorro, não? Ave Maria Regina, não Regina é de rua Regina é de rua muito Regina fuma tem seis anos já Nunca tossiu na minha frente essa cachorra Não tem frescura Cachorro de apartamento, cachorro de rua Você sabe a diferença na hora que você vê Os dois juntos Apareceu uma barata lá em casa Passou lá na varanda Não sei nem do diabo ver essa barata A Amora viu Oh shit, oh Álcool em gel E ficou olhando pra mim Olhava pra barata e olhava pra mim Como quem diz Amora meu filho Chegou Regina Comeu a barata Nem cheirou Proteína Foi malhar Saiu Não dá trabalho Regina é um cachorro Que não dá trabalho De forma nenhuma Já deu trabalho Porque quando era nova Comia as cores dentro de casa Rasgava as paradas Mas é porque cachorro novo Faz isso mesmo Isso é normal Uma vez eu cheguei em casa Eu abri a porta Uma lata de manteiga seca No meio da sala assim Manteiga pela casa Inteira Farinha de bolo Pelo sofá Por cima das coisas Tudo Lá vem Regina Com manteiga e farinha Untada Ela vem se rebolar O cachorro dele Sabe que fez merda Ele não balança o rabo Ele se balança Ele já vem assim Porra Explodiu a manteiga E eu Puta que pariu A mora limpinha Em cima do sofá Como que diz assim Eu não participei Dessa putaria Que ela fez aqui Vou falar Chamou os amigos da rua Ficaram chupando Narguilha aqui Escutando Matuê O perigo O perigo